Os melhores celulares de entrada de 2017 até agora A gente sabe que a maioria das pessoas não quer gastar muito em smartphone Mas se você acabar se aventurando muito nos aparelhos de entrada mais baratos Vai acabar se decepcionando Por isso, a gente resolveu selecionar os melhores celulares de entrada Que foram lançados no Brasil em 2017 pra você Todos eles custam menos de mil reais E conseguem oferecer uma experiência minimamente decente pros usuários Vem comigo Você talvez possa achar que o Moto G5 da Motorola é um intermediário Mas não é esse o caso Ele tem um processador Snapdragon 430 e custa algo entre 700 e 800 reais É um aparelho legal pras tarefas do dia a dia E um dos poucos da categoria dos modelos de entrada que conta com uma interface mais limpa Ele também possui leitor de digitais multifuncional na parte da frente O que deixa o conjunto da obra ainda mais atraente pra quem quiser economizar Se você quer um aparelho da Motorola ainda mais barato A única opção que a gente consegue recomendar nesse modelo é o Moto T4 Plus Esse aparelho aqui oferece uma experiência de uso um pouco inferior ao que você conseguiria com o Moto G5 Mas ele tem um ponto fortíssimo A autonomia da bateria Ele consegue passar mais de um dia longe das tomadas com muita tranquilidade E dependendo do seu estilo de uso consegue até chegar ao segundo dia Se você quer algo um pouco diferente O Move Up da Quanto pode ser uma boa pedida Ele custa mais ou menos a mesma coisa que os modelos da Motorola Mas pode ser encontrado em promoções por até 650 reais E olha que a gente está falando de um celular com 3GB de RAM e 32GB de armazenamento Ou seja, é o melhor custo-benefício nessa faixa de preço Outra boa opção da Quanto é o Go 2 Ele possui praticamente o mesmo hardware do Move Up Mas vem com uma tela menor de 5 polegadas e um design um pouco mais interessante Ambos possuem um ótimo desempenho pra faixa de preço E também vem com bons leitores de impressão digital Se você não faz questão de ter a interface do Android mais limpa E quer um celular com design um pouco mais refinado Uma boa opção é o LG K10 Novo Esse smartphone tem um bom desempenho Uma tela muito bonita e brilhante E ainda tira boas fotos Infelizmente ele não vem com leitor de digitais Esse botão na traseira dele ali é só o botão de força mesmo Mas atualmente a melhor opção da LG nesse segmento é o K10 Pro Ele está custando cerca de 800 reais E por isso está aqui na nossa lista A qualidade das câmeras é praticamente a mesma do K10 Novo Mas esse celular aqui tem uma tela de 5,7 polegadas E vem com uma canetinha stylus pra você poder fazer anotações Desenhar e soltar a sua criatividade como quiser A única opção da ASUS pro mercado de entrada Que tem um bom destaque é o Zenfone 3 Max A versão de 16GB dele custa entre 700 e 800 reais E o celular tem um ótimo acabamento pra categoria A carcaça é toda em metal E a bateria dele tem tanta capacidade Que ele consegue até carregar outros celulares Através de um cabo que vem na caixa A Samsung também tem uma boa opção de smartphone com preço baixo O Galaxy J5 Prime Esse é outro celular que custa algo entre 700 e 800 reais Mas o destaque aqui é a qualidade das câmeras E o design mais elegante da Samsung O acabamento é muito bom pra categoria Com uma carcaça de metal e vidro frontal Com as extremidades arredondadas Pra tornar o uso mais confortável Essa foi a nossa lista com os melhores smartphones de entrada A gente não colocou nenhuma opção de importação Porque diferente do que acontece com os tops de linha Já tem muitas opções boas no mercado nacional Mas se você acha que algum outro aparelho devia estar na nossa seleção Conta pra gente nos comentários E ajuda o pessoal a escolher o melhor dos smartphones Aproveita também pra conferir algumas boas opções de compra Que a gente deixou na descrição do vídeo Não esquece de deixar aquela curtida crocante no nosso trabalho Se inscrever no canal pra ficar sempre por dentro das novidades da tecnologia E dar uma clicada no sininho Se você quiser receber uma notificação antes de todo mundo Sempre que tiver vídeo novo por aqui Eu vou ficando nessa, até a próxima!